Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de anúncio de novas medidas do programa Brasil Carinhoso. A presidenta vai anunciar ações para ampliar o combate à extrema pobreza dentro da estratégia do Plano Brasil Sem Miséria. A presidenta Dilma Rousseff sancionou em outubro o projeto de lei que criou o Plano Brasil Carinhoso. O recurso é destinado atualmente a famílias extremamente pobres, com crianças de até 6 anos de idade. O repasse é feito desde 18 de junho e já beneficiou 2 milhões e 100 mil famílias. Vamos acompanhar a cerimônia. O repasse é feito desde 18 de outubro e já beneficiou 2 milhões e 100 mil famílias. O valor repassado a cada família corresponde ao valor necessário para que a renda mensal por pessoa supere os R$ 70. Ouvimos agora as palavras da senhora Meire Lúcia de Lima, beneficiária do programa Bolsa Família. Bom dia para todos. Eu estou aqui, sou uma beneficiária do Bolsa Família há muito tempo e venho agradecer. Foi uma coisa assim de repente que aconteceu, que eu pensei até que estava brincando. Meu filho dizia assim, mamãe, a senhora vai para onde? Eu vou até a Brasília. Mamãe, isso é um trote. Eles disseram para mim, não, mas eu vou arriscar. Nunca estive lá. Vou ver a presidenta de perto, vou conhecê-la melhor. E agradecer a ela pelo benefício que ela deu para nós. Eles disseram assim, e se pedirem resgate? Mando pegar vocês para ficar do meu lado. Eles riram. Até hoje, agora, antes de eu sair, estava tentando ligar para mim, mas não consegui falar com eles. Eles acham que eu estou sequestrada. Mas, gente, é fora de toda brincadeira. Eu agradeço. Sou uma mulher batalhadeira. Tenho 12 filhos. Cinco netos morando comigo. Minha casa é muito pequena. Mas, coração de mãe, abraço a todos. E agradeço muito a Deus por esse Bolsa Família, que hoje eu recebo um pouquinho a mais. Eu recebia pouco, dava para a gente passando. E hoje, com esse aumento que a gente teve, graças a Deus, melhorou 100%. Agradeço a presidenta. E espero mais e mais delas. Muito mais coisas melhores. Porque, hoje em dia, do jeito que está a vida da gente, pobre, para a gente criar o cílio da gente, está difícil. Está difícil porque a marginalidade está muito grande. E, para mim, que estou sozinha com meus cílios, só Deus mesmo na causa. Obrigado. Estou muito satisfeita de estar aqui. Bom, agora sim, nós vamos assistir ao vídeo institucional alusivo à Ação Brasil Carinhoso. Este é Antônio, passando fome na infância. Este é Carlos. Trabalhava para ajudar em casa, repetindo a história do pai, Antônio. E este é Mateus, filho de Carlos, que agora tem as oportunidades que o pai e o avô nunca tiveram. A Ação Brasil Carinhoso foi lançada em junho, beneficiando famílias com filhos de até 6 anos em extrema pobreza, com complemento no Bolsa Família, para que a renda ultrapasse R$ 70,00 por pessoa. O Brasil Carinhoso, como se vai ser já há uns 3 meses que eu estou recebendo. Como eu fui receber o Bolsa Família, cheguei lá, né, eu dei o cartão para a moça, né, ela pegou, mandou a digitar a senha, aí esperou um pouquinho, aí eu vi lá o valor. Eu tomei até um susto, né, eu falo assim, nossa, que benção, né, vem na hora certa. Na minha casa, lá, para mim, para os meus filhos, agora, é o arroz, é o feijão, é o óleo, é o macarrão, é a carne. São nove crianças, né, então, não é nove pessoas que se viram, né, são nove crianças que realmente precisam. Tiro uma parte para ir no mercado, tiro outra parte, vou no sacolão, né, e compro fruta, essas coisas, e outra parte eu deixo para gastar com eles. O Brasil Carinhoso faz parte do plano Brasil Sem Miséria e está quebrando um ciclo de pobreza de gerações. Em seis meses, 2,8 milhões de crianças e suas famílias superaram a miséria. São mais de nove milhões de pessoas. Agora, o Brasil Carinhoso vai crescer, para incluir também as famílias extremamente pobres com filhos de até 15 anos. A partir de dezembro, serão mais de 7,3 milhões de pessoas beneficiadas. Com o Brasil Carinhoso, uma geração inteira está superando a miséria. E a brutal desigualdade de renda, que atinge mais as crianças e adolescentes, está cada dia menor. Além da renda, outras ações fazem parte do Brasil Carinhoso. Na saúde, 1,4 milhão de crianças já receberam sulfato ferroso para combater a anemia. Foram distribuídas megadoses de vitamina A, essencial para o desenvolvimento físico e intelectual nesta fase da vida, para 2,9 milhões de crianças. A rede Aqui Tem Farmácia Popular também passou a oferecer medicamentos gratuitos para a asma. Na educação, o Brasil Carinhoso antecipa recursos para as prefeituras que criarem vagas em creches e pré-escolas. Para crianças do Bolsa Família, em creches, o valor é ampliado em 50%. Além disso, o valor repassado para a merenda escolar aumentou 66%. Eles estão bem na escola, graças a Deus. Eles estão inscritos na Escolinha do Futuro, que tem na escola. Eles fazem capoeira, outros fazem futebol. Eles se motivaram, sabe, a fazer uma atividade, a não ficar na rua. É assim, com saúde, educação e renda, que Matheus, Carlos, Ana, Antônio e outros milhões de brasileiros superaram a extrema pobreza. Agora, nossas crianças e adolescentes podem se dedicar integralmente àquilo que devem fazer, estudar e brincar. Ação Brasil Carinhoso. Plano Brasil Sem Miséria. Governo Federal. Agora, nós convidamos o prefeito de Pouso Alegre, o senhor Agnaldo Perugini, a fazer uso da palavra. Bom dia, senhora presidenta do Brasil, digníssima Dilma Rousseff, senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer, presidente do Senado, senador José Sarney, ministra da Casa Civil da Presidência da República, Glaise Hoffman, senhora ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, senhor governador do estado do Piauí, Wilson Nunes Martins, e senhora brasileira, beneficiária e cidadã do Brasil, Mary Lúcia de Lima, do programa Bolsa Família, senhores governadores e ministros, senhores e senhoras prefeitos e prefeitas, senhores e senhoras autoridades presentes nesse evento. O governo federal, sob o comando da presidenta Dilma, faz um desafio a todos nós prefeitos, que é presidenta, além dos esforços que já fazemos pelo desenvolvimento dos nossos municípios, das nossas cidades, é trabalharmos mais ainda numa busca ativa para dar contas de atender aquelas crianças e aqueles jovens que não tiveram condição de atendimento. Senhora presidenta, esse desafio que a senhora nos faz é acolhido por todos nós prefeitos e posso falar em nome de todos, porque nós também conhecemos que é lá no município que cada um e cada uma dos nossos cidadãos sofrem as consequências de não terem sido beneficiados por alguma ação da sociedade brasileira. E a senhora tomou a decisão de, continuando as políticas públicas dos últimos dez anos, a senhora toma a decisão de ampliar para aquele que nada tem. Na verdade, a senhora cumpre no século XXI uma coisa que já era um sonho desde o início da fundação da civilização ocidental, quando os romanos diziam que o Estado romano só seria completo quando desse a cada um dos seus cidadãos aquilo que ele tivesse direito de ter. Quando a dona Mary Lúcia testemunha aqui, presidenta, o testemunho ela se torna a voz de milhões de brasileiros que chegam aqui. A senhora nos deu um susto. A senhora está fazendo isso com os brasileiros que não têm renda, que nunca tiveram nada. E o susto, presidenta, é aquele susto de dizer, oba! E eu acredito, presidenta, que no céu Deus sorri quando eles dizem oba, porque oba é a tradução de uma outra palavra, de uma outra frase que é, graças a Deus. Quando a senhora está aqui, aperreada com tantos trabalhos, com tantas lutas do cotidiano, às vezes passa despercebido o, graças a Deus, de milhões de brasileiros que vêem a sua assinatura chegar lá no nosso município e transformar o desejo que nasce no estômago em realidade de vida. Mas, para terminar, presidenta, eu quero trazer um presente para a senhora que todos os prefeitos estão experimentando. Todos os prefeitos do Brasil têm que dar esse testemunho. E, em Pouso Alegre, nós podemos dizer que, além desses grandes programas que atendem, como o Dom Helder Câmara dizia, não basta só criar o programa lá para cima, tem que criar para quem tem fome hoje. E a senhora está fazendo isso. Eu quero trazer o presente para a senhora para dizer que, além disso, a educação no Brasil ganhou um novo patamar. E eu fui testemunha nesses quatro anos. E quantas vezes encontrei com a senhora, pelo Brasil afora, preocupada com os destinos do nosso país. E quero dizer para a senhora que, de um IDEB de 3.4, hoje nós somos o IDEB 5.9, meta para 2021. Quero dizer que o seu programa trouxe para os professores de Pouso Alegre, que estavam cabisbaixos porque eram professores de escola pública, a altivez de dizer, eu tenho meu netbook com um programa virtual e um programa físico. Eu tenho o piso nacional para 24 horas, enquanto o piso é para 40 horas, lá se vai para 24 horas. E eles têm, presidente, eu vou pedir licença porque eu estou achando que a senhora vai perder algum ministro e algum governador e algum deputado aqui. Porque lá eles ganham o 14º salário, presidenta. E, de certo, alguém daqui vai querer ser professor em Pouso Alegre. Mas tem que fazer concurso. Bom dia a todos. Seja feliz, presidenta da República do Brasil. Hoje, no céu, os anjos estão te saudando. Bom dia. Ouviremos agora o governador do Estado. O governador do Estado do Piauí, Wilson Martins. Muito bom dia a todos. Cumprimentamos com muita alegria nossa querida presidenta Dilma Rousseff, vice-presidente Michel Temer, presidente do Senado, senador e presidente José Sarney, as ministras Gleice e Tereza Capello. Em nome delas, cumprimentar os demais ministros e equipe do governo da nossa querida presidenta Dilma. Saudar o prefeito Agnaldo de Pouso Alegre, também os demais prefeitos, lideranças municipais, presentes a esta solenidade e à beneficiária companheira nordestina do nosso querido Ceará, do nosso governador Cid, que é a Miri Lúcia. Presidenta, obrigado pela deferência de falar aqui em nome dos governadores dos Estados brasileiros. É um motivo sempre de muita alegria e também de preocupação em medir as palavras e o tempo de falar para a tão seleta plateia. Mas eu queria me referir, presidenta, da crise que nós estamos enfrentando, quitamos o poder público, atingido por queda da arrecadação, daquilo que nós prevíamos. E, de alguma forma, isso tem uma repercussão nos investimentos, principalmente dos Estados do Nordeste, tanto nos governos estaduais como nas prefeituras municipais. E saber que V. Exª tem tido um carinho redobrado, um cuidado redobrado em manter a nossa moeda fortalecida, em controlar a inflação e continuar com esse ritmo acelerado de investimentos. E a gente se perguntava, na última reunião de gestão do nosso governo. O Nordeste foi a região que mais cresceu nos últimos 10 anos, acima de 40%. E o Piauí, me permitam, foi o Estado, o quarto, dentre os quatro Estados que mais cresceram, com 42% do seu produto interno bruto. E nós, numa reflexão, o que ocorreu para dentro desta dificuldade, haver esse crescimento no Nordeste e também no Estado do Piauí? Que revolução foi esta que aconteceu no Brasil? E aí, houve, sobremaneira, um ganho significativo real do salário mínimo, fundamental. segundo as grandes obras, os investimentos, do programa de aceleração do crescimento. Depois, o fortalecimento dos setores produtivos, como a agricultura familiar, os arranjos produtivos, do plano safra, e os investimentos significativos, também na educação, com a transformação que nós estamos vivendo neste Estado. E aí, por último, e talvez o que mais contribuiu, o Bolsa Família, a rede de proteção social do nosso governo. Vossa Excelência, acompanhou já ações de presidentes que lhe antecederam, que fincaram a bandeira, e eu diria que essa bandeira deixou de ficar parada e está tremulando rapidamente a favor da inclusão de pessoas. E o Nordeste e o Piauí se orgulham muito de tantas pessoas que deixaram de ser miseráveis. Quando discutíamos no encontro de governadores, lá em Sergipe, ainda em março, que presenta os governadores do Nordeste do Brasil, tanto o Cid, a Rosalba e também o Ricardo Coutinho, nós dizíamos da gravidade da maior seca que abate o Nordeste brasileiro. E Vossa Excelência se antecipou a este grande e este grave problema. E lá nós tratamos o seguro garantia safra, que foi antecipado, nós tratamos também de uma bolsa e estiagem que foi criada por Vossa Excelência, do crédito facilitado para o Programa Nacional da Agricultura Familiar, do PAC-SECA, que eu quero parabenizar a ministra do Planejamento, que tem se desdobrado nesse aspecto e dado rapidez e celeridade a estas ações e de ter viabilizado também a ração animal, a parte mais atingida nesta nossa seca com a perda dos nossos animais. Mas em nenhum momento, presidente, em nenhum momento alguém bateu a porta do Palácio de Karnak para se queixar que está passando fome. não houve em nenhum momento qualquer que seja ameaça de saque no Estado do Piauí, onde nós perdemos com esta seca 10% do nosso Produto Interno Bruto, em torno de R$ 2,2 bilhões é o cálculo aproximado das perdas antecipadas do nosso governo. E eu vim aqui hoje com muito orgulho para dizer que de todas essas ações, do crédito que foi colocado nas agências de fomento, no Banco do Nordeste do Brasil, no Banco do Brasil, não só o crédito para o grande que tem com sobra para investimentos na saúde, em construção de hospitais, também para indústrias e para a transformação daquilo que nós produzimos, a exemplo dos cerrados do Piauí. Mas o crédito para o pequeno, que está saindo e andando muito bem graças a um trabalho do Banco do Nordeste do Brasil. mas nenhum deles, nenhuma dessas ações, presidente, se iguala ao Brasil carinhoso. A senhora incluiu só no Piauí 94 mil famílias. Foi 7,5 bilhões de reais injetado na economia por mês. Pessoas que estavam ainda abaixo da linha da miséria. E nós procuramos o Ministério do Desenvolvimento Social. fizemos um trabalho, eu faço questão de homenagear aqui dois técnicos, a Solange e o Luciano que foram lá. Nós viemos aqui, estamos trabalhando, disse isso ontem para a ministra. Fizemos uma proposta do Piauí carinhoso. Dentro de toda esta dificuldade, nós estamos criando lá o Piauí carinhoso. Íamos começar do jeito que a senhora fez. A senhora aqui, eu ia pensando que ia contar uma grande vantagem. Cheguei aqui, a senhora está dizendo que vai expandir para até quem tem 15 anos. Então, parabéns à senhora por isso. Vou fazer uma economiazinha, mas eu vou expandir. O Brasil carinhoso que vossa excelência está criando aqui hoje e anunciando para o Brasil, ele vai atingir o Piauí em cinco, vai beneficiar em cinco milhões de reais. Nós fizemos esse levantamento só no semiárido. Cinco milhões e trezentos e setenta mil por mês. E eu fiz uma proposta e agora estou refazendo já com a nossa equipe. Nós vamos atingir cento e cinquenta e quatro municípios do semiárido que já tínhamos feito o cálculo que são sete milhões e seiscentos e setenta. A senhora vai entrar com cinco e trezentos e setenta e nós vamos tabular aqui, continuar esse trabalho com o Ministério do Desenvolvimento Social para atingir a todos do semiárido da região da Seca e vamos investir dois milhões e trezentos por mês no nosso Piauí carinhoso para se somar à ideia de vossa excelência. só para encerrar dizer que nós temos que pensar também a longo prazo. Estamos vivendo um momento de emergência mas nós precisamos lá na frente sair do Bolsa Família e não tem outro caminho se não for investindo na educação. Eu estou aqui fiz questão de trazer o meu secretário de Educação do deputado federal Atla Lira. O Piauí é campeão está ali o Paim em matrículas em crianças entre sete e quatorze anos de idade. Nós matriculamos 95% das nossas crianças. É o primeiro lugar no Brasil. Nós temos 90% das matrículas do Estado na rede pública estadual. E nós aprovamos no último vestibular 66% de todos os aprovados do vestibular são provenientes da rede pública estadual de ensino. De forma que nós estamos animados com a perspectiva da verdadeira transformação do desenvolvimento do nosso Estado através da educação. E o nosso IDEB nós estamos a passos largos investindo no Mais Educação avançando para o tempo integral e já estamos a meta que era para 2017 nós alcançamos no ano de 2012. Muito obrigado a senhora. Um grande abraço eu sou aqui. Agora fará uso da palavra a ministra do desenvolvimento social e combate à fome Teresa Campelo. Bom dia a todos cumprimento a nossa presidenta Dilma Rousseff presidente da república que organizou o Brasil Carinhoso e nos estimulou todos os ministros a levar adiante essa ação integrada para enfrentar a pobreza nas crianças o excelentíssimo senhor vice-presidente da república Michel Temer senador José Sarney presidente do Senado Federal ministra Gleici Hoffman chefe da Casa Civil Wilson Nunes Martins governador do estado do Piauí governador Simão Jateni do Pará obrigado pela presença governador Regnelo Queiroz governador do Distrito Federal Cid Gomes governador do estado do Ceará todos governadores parceiros do Brasil sem miséria e parceiros do Brasil Carinhoso Ricardo Coutinho governador da Paraíba Rosalba governadora do estado do Rio Grande do Norte Raimundo Colombo governador do estado de Santa Catarina vice-governador do estado do Rio Grande do Sul Beto Gril cumprimento nosso prefeito Aguinaldo prefeito do município de Pouso Alegre a Mary Lúcia da Lima beneficiária do programa Bolsa Família que deu o seu depoimento aqui não só do Bolsa Família mas do Brasil Carinhoso meus colegas ministros cumprimento a ministra Maria do Rosário ministro Alexandre Padilha que comigo coordenam o Brasil Carinhoso junto com o ministro Aloysio Mercadante em nome deles cumprimento todos os demais ministros secretários estaduais de assistência social demais secretários presentes gestores do Bolsa Família conselheiros do Conselho e do Conselho Nacional de Assistência Social representantes aqui do movimento sindical organismos internacionais senhoras e senhores eu acho que hoje pra nós é um dia bastante importante que é o dia da expansão do Brasil Carinhoso presidenta Dilma em maio no dia das mães a senhora lançou o Brasil Carinhoso a mais importante ação do Brasil sem miséria voltada para as crianças o Brasil dava um impulso ao enfrentamento de uma das faces mais cruéis que marcavam a desigualdade no país a forte concentração da miséria entre as crianças e as adolescentes de até 15 anos mesmo após uma década de intensa redução das desigualdades iniciada no governo do presidente Lula este problema persistia dados do censo de 2010 apontavam que 42% dos extremamente pobres tinham menos de 15 anos de idade a incidência da extrema pobreza entre os brasileiros nessa faixa nessa faixa de idade era quatro vezes a observada entre pessoas com mais de 60 anos a reduzida taxa de miséria entre os mais velhos é resultado de uma extensa e consolidada rede de proteção social que envolve aposentadorias pensões e benefícios com o Brasil Carinhoso chegou a hora de fortalecer a rede de proteção voltada às crianças iniciamos nossa ação em maio com as crianças de 0 a 6 anos são elas as mais vulneráveis com menos acesso a serviços públicos e as que mais teriam seu futuro comprometido se mantidas em exposição à pobreza voltado para a primeira infância envolveu ações do Ministério da Saúde da Educação e medidas de impacto na renda todas já em execução como nós fizemos num pequeno balanço aqui no nosso vídeo o Brasil Carinhoso complementou o Bolsa Família garantindo que cada membro da família com filhos de 0 a 6 anos tenha renda para sair da extrema pobreza não temos como tirar uma criança da miséria sem tirar toda a sua família assim transferimos o suficiente para que cada pessoa da família tenha uma renda de no mínimo 70 reais por mês o impacto foi imediato em junho passado um mês depois do anúncio saíram da extrema pobreza 2 milhões e 800 mil crianças de até 6 anos seus irmãos de até 15 anos são mais 2 milhões e 300 mil crianças e seus pais ao todo mais de 9 milhões de pessoas superaram a miséria os resultados obtidos os resultados obtidos nos motivaram a ampliar o público beneficiado a presidenta Dilma assina hoje medida provisória com a ampliação do Brasil carinhoso beneficiando famílias extremamente pobres com crianças de 7 a 15 anos sairão 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 da extrema pobreza todos os membros das famílias que tenham ao menos uma criança de até 15 anos de idade são mais 3 milhões de crianças e adolescentes beneficiados e ao todo mais 7 milhões e 300 mil pessoas considerando as duas fases 16 milhões e 400 mil pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família terão alcançado um patamar de renda de no mínimo 70 reais demos assim mais um passo no caminho da superação da miséria e da redução das desigualdades no Brasil ao todo 8 milhões e 100 mil crianças e adolescentes com até 15 anos são beneficiadas desses presidenta 4 milhões e 800 mil estão no Nordeste 58% das crianças que são beneficiadas com o Brasil Carinhoso acompanhar essa evolução a partir do Bolsa Família é bastante esclarecedor se o Bolsa Família em sua versão tradicional antes do Brasil Carinhoso deixasse de existir teríamos hoje 36 milhões de brasileiros em extrema pobreza um terço deles sobreviveriam com menos de 20 reais por mês com os recursos do Bolsa Família 17 milhões de pessoas deixam a linha da pobreza extrema no entanto 19 milhões de beneficiários tem a sua pobreza atenuada mas continuam na extrema pobreza mesmo depois de receber o Bolsa Família em junho com o início do Brasil Carinhoso mais 9 milhões de pessoas saíram da miséria continuariam em extrema pobreza 9 milhões e 800 mil pessoas são famílias sem nenhuma criança de até 6 anos agora com a ampliação do Brasil Carinhoso novos 7 milhões e 300 mil pessoas saem da miséria somados são 16 milhões e 400 mil pessoas do Cadastro Único essas pessoas tem nome tem endereço sabemos em qual escola estudam são conhecidas estão na rede e no Cadastro Único do Bolsa Família os benefícios do Brasil Carinhoso que a senhora assina hoje estarão na conta dessas famílias a partir de 10 de dezembro daqui a 10 dias queria para garantir também com impacto imediato isso felizmente acontece graças a nossa tecnologia do Bolsa Família do Cadastro Único do cartão do Bolsa Família e para que a gente conseguisse estar anunciando assinando a medida provisória hoje e pagando já daqui há uma semana nós temos que agradecer toda a equipe do MDS nosso secretário Tiago Falcão nosso secretário Luiz Henrique e agradecer a Caixa Econômica Federal nossa parceira executora do Bolsa Família agradecer aqui na presença do nosso querido Jorge Hereda que garantiu que a gente conseguisse em 10 dias pagar os benefícios obrigado a todos até agora senhoras e senhores nós vínhamos analisando os números em cima dos dados do Cadastro Único são as pessoas que recebem Bolsa Família hoje que portanto como eu disse nós temos nome temos o endereço dessas pessoas elas declaram sua renda e tem o direito de continuar recebendo Bolsa Família num prazo de dois anos portanto nós temos esses dados que são os 16 milhões de pessoas que saem da extrema pobreza o dado dos 36 milhões são dados de cadastro portanto dados administrativos nossos mas a dimensão do Brasil Carinhoso também pode ser avaliada olhando sobre a perspectiva do censo de 2010 ou seja nos perguntamos qual seria o impacto esperado caso o Brasil Carinhoso tivesse sido lançado a tempo de alterar a renda das famílias ainda em 2010 nós voltamos no censo analisamos todas as famílias que declararam ter Bolsa Família portanto teriam direito a esse benefício imputamos a renda do Brasil Carinhoso para fazer essa nova avaliação as barras em azul são as taxas de pobreza para as faixas de idade vocês podem observar nas duas primeiras faixas as duas primeiras barras nós temos exatamente as crianças de 0 a 6 anos e as crianças de 7 a 15 anos e a partir daí as demais faixas 16 a 24 anos 15 a 39 anos 45 e por fim 60 anos esse quadro permite analisar a evolução e o impacto do Brasil Carinhoso a partir de três diferentes aspectos o primeiro é a intensidade da pobreza entre os mais jovens que fica clara ao ver as primeiras duas barras e as demais quer dizer a diferença não se dá somente com relação a idosos mas com relação ao conjunto das pessoas aos adultos o segundo impacto e o segundo aspecto a ser analisado a gente observa nessas barras vermelhas que são exatamente as novas taxas o que acontece com a renda das pessoas depois do Brasil Carinhoso então nós temos um impacto gigantesco mesmo considerando que esse exercício que nós estamos fazendo é um exercício limitado pois o censo não captou a busca ativa e as recentes reduções das desigualdades resultantes do aumento do emprego e do conjunto de outras ações que estamos executando no Brasil junto com os governadores e com os nossos prefeitos o maior mérito da sua iniciativa presidenta foi exatamente reduzir a brutal desigualdade e trazer para o mesmo patamar as taxas de pobreza entre jovens adultos e crianças o terceiro aspecto é que a pobreza extrema cai em todas as faixas etárias não só nas crianças de 0 a 6 anos e nas crianças de 7 a 15 anos como consequência exatamente de que o Brasil carinhoso ele impacta a renda da família portanto toda a família passa a receber recursos para que todos possam ter no mínimo uma renda de 70 reais ao longo desses 9 anos as transferências de renda do Bolsa Família tem se mostrado eficientes não só para o alívio à pobreza mas principalmente na construção do futuro das nossas crianças dados recentemente apurados em parceria entre o MDS e o MEC nos surpreenderam pela primeira vez na história do Brasil os alunos mais pobres do Bolsa Família apresentam indicadores educacionais melhores que a média da rede pública exatamente pela sua assiduidade pela regularidade por estarem na escola graças às condicionalidades do Bolsa Família mas sabemos que ainda temos muito a avançar senhora presidenta sua orientação foi a de ampliar as oportunidades para todos os brasileiros extremamente pobres cuidar das crianças mas não deixar de garantir as ações voltadas à ampliação das oportunidades das suas famílias é isso que estamos fazendo através da qualificação profissional do Pronatec que no Brasil Sem Miséria já superou as metas para 2012 da assistência técnica rural do fomento de um conjunto de outras ações dentro do Brasil Sem Miséria que garante que a gente possa ter essa trajetória não só de fato o fortalecimento da rede de proteção social para as crianças mas para toda a população pobre no Brasil também continua nosso trabalho de busca ativa já localizamos 800 mil novas famílias que não estavam no cadastro e não recebiam Bolsa Família hoje sabemos que nossa tarefa de busca ativa é ainda maior estimamos que será necessário localizar e incluir prováveis novas 700 mil famílias construir um país mais justo exige que continuemos a avançar em políticas que efetivam a cidadania reduzam vulnerabilidades ampliem o acesso a políticas sociais e ofertem condições para que as oportunidades possam ser aproveitadas por todos as crianças não podem esperar o Brasil carinhoso cresceu incluiu crianças até 15 anos e deixou o Brasil mais justo e mais próximo de se tornar um Brasil sem miséria muito obrigado e aí o que eu tenho é o que eu tenho nesse momento a senhora presidenta da república assina a mensagem em caminho ao congresso nacional medida provisória que amplia a idade limite das crianças que integram as famílias elegíveis ao recebimento do benefício para a superação da extrema pobreza no âmbito do programa bolsa família com a palavra a presidenta da república boa tarde a todos queria cumprimentar o nosso vice-presidente da república Michel Temer o presidente do senado o senador José Sarney queria cumprimentar as ministras e os ministros de estados aqui presentes cumprimentando a ministra Tereza Campelo do desenvolvimento social e combate à fome e a ministra Gleice Hoffman da casa civil queria cumprimentar os senhores governadores Agnello Queiroz do distrito federal Simón Jateni do Pará Wilson Martins do Piauí Cid Gomes do Ceará Ricardo Coutinho da Paraíba Rosalba Ciarline do Rio Grande do Norte Raimundo Colombo de Santa Catarina e o governador em exercício do Rio Grande do Sul Beto Grill queria dirigir um destaque especial para o governador do Piauí Wilson Martins e dizer que parcerias como a dele só facilitam a o encaminhamento no Brasil das políticas de redução da miséria de desenvolvimento e de desenvolvimento efetivo do Nordeste do Brasil queria cumprimentar o prefeito os prefeitos aqui presentes Osmar Terra presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância Antônio Balma Assis do Couto Átila Lira Benedita da Silva Fernando Ferro Jandira Fegali Jesus Rodrigues José Geraldo Marinha Raup Paulo Ferreira Renzo Brás Ribamar Alves Valtenir Pereira e Zenaldo Coutinho queria cumprimentar a senhora Meire Lúcia de Lima cumprimentando a Meire eu quero cumprimentar todos os cidadãos brasileiros e as cidadãs brasileiras beneficiários do Bolsa família do Brasil carinhoso e cumprimentar a todos aqueles que com famílias grandes como a da Meire lutam no Brasil para criar seus filhos queria cumprimentar também as senhoras e senhores gestores do Brasil carinhoso queria cumprimentar o presidente da Caixa pelo esforço feito para que nós tivéssemos condições de rapidamente pagar não só essa mas as anteriores prestações do Bolsa família e do Brasil carinhoso queria cumprimentar os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas queria cumprimentar a cada um dos aqui presentes e dizer que de fato é um momento especial eu tenho afirmado que o Brasil que nós todos queremos construir é um país de classe média e para isso nós colocamos como uma das nossas prioridades desde o início do governo uma retirada de 16 milhões de brasileiros da pobreza e isso Eduardo Braga meu líder no Senado hoje o protocolo está um pouco endoidecido e não coloca nem registra a sua presença a do Jucai e a de outros senadores como vocês viram desde o início ocorre isso mesmo nas melhores famílias o que estamos hoje anunciando é um passo decisivo para a sociedade de classe média que desejamos aquela sociedade em que todos tenham as mesmas oportunidades não importando a origem nem o lugar de seu nascimento não importando seu gênero a cor de sua pele sua religião ou seu sobrenome é essa sociedade que queremos esse caminho para a sociedade de classe média deve passar por muitos momentos e o mais difícil é que todos tendem a ser necessários e simultâneos deve passar pelo crescimento do Brasil deve passar pela criação de empregos pela educação de qualidade tanto alfabetização na idade certa como o ensino em tempo integral deve passar pela produção de ciência nos nossos institutos e universidades pela criação de tecnologias e pela inovação por uma indústria forte por uma agricultura cada vez mais líder internacional de produtividade enfim deve passar por vários outros momentos este caminho nós temos a convicção que a passagem é obrigatória e decisiva por um desses momentos como se fosse como uma dessas paragens a retirada o mais rápido possível da gente brasileira da extrema pobreza a maioria a melhoria de vida das crianças dos jovens e de todas as famílias que estão em situação de miséria hoje nós damos um passo importante nessa direção dentro do Brasil sem miséria estamos ampliando o Brasil carinhoso agora com a meta de tirar da pobreza extrema todas as famílias com crianças e jovens de até 15 anos de idade cada pessoa dessas famílias terá sua renda complementada até receber uma renda de 70 reais que é o limite para se sair da pobreza extrema estamos dando um passo decisivo para construir agora um futuro importante para as nossas crianças e jovens é importante dizer que no Brasil a pobreza se concentra numa região que é o Nordeste então esse também é um passo decisivo para reequilibrar as relações sociais dentro da nossa federação quando eu anunciei o Brasil carinhoso eu afirmei ser uma tristeza dupla um país ter gente ainda vivendo na pobreza absoluta e essa pobreza ainda por cima se concentrar mais fortemente nas crianças e nos jovens essa sem dúvida é uma realidade dramática e nesse contexto um triste paradoxo para um país como o nosso um país como o Brasil e essa é a razão do Brasil carinhoso a razão é a tensão entre a força da vida que nessa etapa se manifesta em todo o seu esplendor e a dificuldade extrema de sobreviver que também se manifesta em toda sua tragédia pela ingenuidade que caracteriza a criança do gênero humano naquele momento eu disse que essa contradição foi encarada pelo presidente Lula a partir de 2003 quando ele teve a ousada ideia na época bastante criticada de criar e construir o Bolsa Família hoje nós podemos aprimorar esse combate iniciado pelo Bolsa Família naquele momento em que o Bolsa Família começou era um combate generalizado porque tratava-se de criar uma rede de proteção para os mais pobres garantir o mínimo para a sobrevivência para matar a fome e para garantir que as crianças fossem à escola e fossem vacinadas se o Bolsa Família não tivesse existido 36 milhões de brasileiros ainda estariam na pobreza extrema e esses 36 milhões além disso estariam sem uma renda monetária mínima naquele momento usamos as armas que o Brasil dispunha e tiramos desses 36 milhões 17 milhões da pobreza extrema elevando-os para a renda igual ou acima de 70 reais no entanto 19 milhões ainda permaneceram lá o Bolsa Família foi sendo aperfeiçoado se desenvolveu e criou ele mesmo seus instrumentos e sua força como por exemplo o Cadastro Único o Cartão o Cartão que elimina todo o traço de clientelismo as exigências de escolaridade a vacinação ele se fortaleceu e se consolidou e nos deu condições de avaliar onde estavam essas pessoas como atingi-las e como é que se compunha como é que eram essas famílias a partir daí nós tomamos novas atitudes e atitudes muito concretas para atacarmos esta questão que nos colocava como uma questão fundamental de governo a saída da pobreza extrema o Brasil sem miséria é nosso caminho e o Brasil carinhoso é a ação nascida do Bolsa Família para continuar a luta iniciada lá atrás por Lula contra a situação de pobreza extrema nasce como uma iniciativa que o Brasil oferece a seus filhos mais frágeis para que eles possam crescer fortes e saudáveis para que eles possam crescer com as mesmas oportunidades dos outros brasileiros e brasileiras que tem casa comida roupa remédio brinquedo escola e que tem futuro nasce sobretudo porque junto a ele uma série de programas se articulam para garantir futuro eu queria citar três programas o programa das creches o programa da alfabetização na idade certa Cid Gomes o programa da escola integral esses programas se articulam para garantir a saída a saída justamente a saída da questão da miséria extrema por isso a ação do Brasil carinhoso articulada com todas essas ações é uma ação que constrói hoje o futuro do nosso país e isso não é retórica isto é ação real e concreta nós temos orgulho do Brasil sem miséria dentro do Brasil sem miséria dessa ação que nós chamamos Brasil carinhoso porque ela é a mais forte iniciativa de combate à pobreza extrema no Brasil a mais forte no sentido imediato da palavra porque ela começa a vigir dia 10 de novembro começamos com a faixa de 0 a 6 anos garantindo renda de 70 reais per capita para os membros das famílias com isso beneficiamos 9,1 milhões de brasileiros hoje damos mais um passo e ao ampliarmos para famílias com pelo menos um jovem de até 15 anos para que a renda seja igual a exigimos não exigimos nos dispomos a assegurar que a renda seja igual a 70 reais por membro da família com isso vamos atingir mais 7,3 milhões de pessoas e nesses dois anos estamos chegando a 16,4 milhões de brasileiros essa é a nossa visão estratégica de um país que quer crescer e quer levar junto as pessoas que não se contenta em crescer para uma parte quer crescer para todos é fato que nós defendemos o crescimento e a estabilidade da economia é fato que defendemos o rigoroso respeito aos contratos é fato que o estímulo aos investimentos produtivos e a ação vigorosa em prol da indústria brasileira é uma das nossas prioridades mas nós defendemos todas essas políticas pelo que elas representam de benefício para toda a população na forma de renda maior emprego melhor ascensão social e conquista de direitos nenhum brasileiro deve ser privado dos frutos do desenvolvimento e isso significa para nós um país em que a renda mínima seja aquela que caracteriza a classe média é para lá que caminhamos significa portanto um país que agora não se conforma diante da pobreza extrema é por isso que desde o início do meu governo eu assumi um compromisso especial com os brasileiros que ainda viviam em extrema pobreza ou de oferecer também a eles tudo que o Estado tem obrigação de prover o compromisso com esses brasileiros é necessariamente o compromisso com todo o Brasil me orgulho a dizer que os resultados que já alcançamos com o Brasil carinhoso são fantásticos são 16 milhões e 400 mil pessoas retiradas da extrema pobreza brasileiros que estão mais protegidos tem mais oportunidades e podem sonhar com um futuro melhor estamos oferecendo a eles todos e a nós mesmos a condição de construir um futuro melhor senhoras e senhores faz dez anos que criamos e pusemos em ação uma das maiores redes de proteção social do mundo conseguimos com eficiência e rapidez garantir direitos básicos diminuímos a desigualdade que marcava e ainda marca nosso país e ao mesmo tempo criamos um dos maiores mercados de consumo do mundo no início desta semana uma consultoria internacional divulgou um estudo que revela o crescimento da desigualdade em vários países do mundo principalmente naqueles mais desenvolvidos mas ela revela também que entre 150 países o Brasil foi aquele que nos últimos cinco anos melhor usou os frutos do crescimento econômico para elevar o padrão de vida e o bem-estar de sua população segundo esse estudo segundo esse estudo o Brasil cresceu em média 5% ao ano mas promoveu ganhos sociais equivalentes a um país com crescimento médio de 13% ao ano esses resultados mostram que estamos na direção certa e que devemos perseverar crescimento econômico com geração de emprego e políticas sociais eficientes são nossa receita para novos avanços não estamos não estamos apenas transferindo renda pois com o Brasil carinhoso reforçamos o compromisso do Estado brasileiro e das famílias beneficiárias com a educação das crianças por isso na primeira fase do Brasil carinhoso e na segunda fase nós continuaremos adotando a oferta de vagas em creches e pré-escolas e mantemos a obrigação da frequência escolar mínima de 85% obrigação que continuará a ser fiscalizada com rigor não há política melhor que a educação para segurar mais oportunidades para as nossas crianças e jovens e por isso os três fatores que eu aqui levantei e que eu quero repetir creches alfabetização na idade certa e escola em tempo integral são cruciais para que nós consigamos estabilizar e mais do que estabilizar dar sustentação às novas conquistas este é um dever de qualquer sociedade que se pretende civilizada e é uma obrigação de um país que quer todos os seus cidadãos engajados na tarefa de construir uma economia mais forte e mais competitiva e uma sociedade mais justa mais fraterna e mais igual para o meu governo enquanto houver um brasileiro ou uma brasileira na extrema pobreza nosso trabalho nesta área não poderá ser dado por concluído não há nada mais importante a fazer tenham certeza de que vamos fazê-lo obrigado está encerrada esta cerimônia e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente na NBR a TV do governo federal tchau me